Mesmo depois da notícia que iria morrer, ela começou a louvar a D e o S. Manda pra te socorrer, quem te afanhou vai ter que recuar. Hoje o Deus enganado vai sair curando, cancelebre e aviso, vai ser espalhado. Em loucura e na vida as suas mãos. Basta só uma palavra e o meu Deus falar, cadeiras aqui vão se arremitar. Você espera irá ajudar o chão, o impossível ele faz. Quando ele chega não tem pra ninguém, quando ele não tem nada, deixa ou não vem. Quando ele fala, o demônio chegava pra lhe escutar. Ele é adorado no céu pelos anjos, respeitado no inferno porque ele é santo. Ele é Jesus, é Jesus, ele é demais, é demais. Ele é Jesus, é Jesus, ele é demais. Ele é Jesus, ele é demais. Ele é demais. Ele é demais.